Não, eu vou falar pro teu pai não, porque o Sérgio não respondeu. Obrigada. Eu vou mostrar o que sonhei na live. Mano, não sei se foi. Ai, tô triste. Foi! Começou de novo! Aê! Foi, foi, foi! Ai que maravilhoso! Gente rápida, gente ligeira, olha só. Já tem sete pessoas. Eu vou ligeiro! Uma Júlia, Nicole... Então, cozinha com mais... Cozinha com Z. Tá, então com Z. Cozinha com Z. Cozinha com Z? Uhum. Não tem cozinha, gente. Como entra, disse Francesca. Ih, Mariana, vem aí agora. Coloca o link lá, por favor. Pronto. Pronto, foi aí. Deixa eu aditar aqui também. Gente, sou uma sapacururu. Sapacururu. É da Júlia Lange. Na beira do rio. Mipam Zuzuzu. Mipa Zuzuzu. Mipa Zuzuzu. Mipa Zuzuzu. Mipa Zuzuzu. Francesca, clica aí no link. Eu mandei o link do YouTube sem querer. Mipa Zuzuzu. Então não clica no link. Mipa Zuzuzu. Candinha Blox Gamer. Oi, oi. Oi. Agora foi, Francesca. Foi? Foi. Mipa Zuzuzu. Oi. Cadê o Kitsune do menino? Nicole tá rindo. Aqui o Kitsune. Cadê? Aqui o Kitsune do Matheus. Nossa, olha só, gente. Uma perueta. Duas peruetas. Oi, gente. Alguém não foi com a perueta. Olha. A Ana Júlia disse. Mariana, cansei de você no meu fariúdo. Sai daqui. Sai. Sai. Oi, o peixe não vai entrar? Olha, é verdade. Cadê o peixinho? É, não é verdade. Cadê o peixinho? Vamos ver se tornou ele numa blusa. Tem treta hoje, gente? É. Então, não sei. Daqui a pouco pode ter uma treta aí. É. Né? Ele tá viciado em banana. Ele não tá nem jogando banana. Eu não sei. Não sei porque. Mas chegou um dia que eu e uma amiga minha que eu tava jogando aqui. E nada. Ele entrou. Aí eu estava jogando normalmente. Hoje o dia inteiro. E ontem o dia inteiro. Ele só tava no banana. Eu falei. Tá viciado. Começou agora. Agora. Agora sim. Au. Pra criação física. Eu pareço. Eu sou azul. Vamos dizer. Nossa, eu tô sendo espancada em casa. Aí a Ana Júlia, que gosta de uma treta, vai adorar. É verdade. Não, não. A Ana Júlia gosta de começar a treta, mas depois que ela começou, ela só gosta de ver a treta. Depois ela desfaça as suas apostas. É. Ai, impressionante. Não é incrível. Então, pega pelo meu kid's phone, por favor. Quem fala, pega por ele. Eu tô aqui chorando, quase. O cartaruga também. As pessoas estão ouvindo a tua voz. Tenho certeza que você tá chorando. Com força. Kitsune FR, tartaruga, cavalo. Ai, cavalo FR, lhama R. Eu sei lá. Mesmo que não trocai lhama com nada. Então, é. A Ana Júlia, viu? Reparou que aqui no YouTube as pessoas não choram? É, né? É, as pessoas choram, choram, choram. Choram, tiktok. Choram, 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 choram. O mundo não chora. Ah, eu gostei, tartaruga. Manda salve, salve. Lili Caneiro. Em. Treinali. Que terminou. Mário, que você troca a porta... A troca tá por um dragão F? Não. Por quê? É, por dragão F. Não. Acho que não. Então, vou pedir um pouco de lágrima do povo. Porque, meu Deus. Ana Júlia. Isso aí, Ana Júlia. Gosta de ver desavença. Gosta de ver as pessoas chorando. Isso aí, Ana Júlia. Ah, e aquele hacker que tava na outra live, ele nunca mais voltou. O que a gente tava preocupada. Foi um drama, gente. Um drama. E a mãe que não entende as coisas. É, né? Minha mãe que não entende. A mãe que tem noção. É, isso aí, mamãe. Foi bem que você não sabe o que você disse. Que maneiro. Que maneiro. Não sei. Gente, que legal o que eu achei. É, né? Eu tô treinita. É, né? Que legal o povo. O cara poderia ficar quase me hackeando. Que legal. Uhul. É. É, que legal. É, que legal. Foi bem legal. É, foi bem isso que minha mãe fez. Aí, Ana Júlia. Pra você que gosta. O povo deve ter um amor por choros. É verdade. É uma boa coisa. Floraia diz, Mari. Oi. É meu sonho. Você me adiciona? Meu amigo. Meu nick é Lilica. Vamos adicionar agora. Mas é pra já. Eu não tenho já no Lilica, não. Lilica. Aceita, Mari. O Kitsuno montava por monkey neon. Montava Shiba Inu. Dois castores, então. Eu já tenho monkey. Eu já tenho monkey neon e tipo... Hehehe. Tipo... Hehehe. É tipo... Hehehe. 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 Ah, na, 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 na. De quem deveria estar aqui era o peixinho, mas ele, infelizmente, faltou a live. Hehehe. 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 Vamos concordar? Brotei. Ah, a gente tava seguindo a Lilica. Pronto. Agora a gente virou amigo da Lilica. Pronto. Olica. O que? Somos amigos. Treta. 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 Você chega que eu vou... Lança aí alguma coisa, vai pra ver se rola uma treta. Mari me adiciona. Então, Francesca, vamos. Diga, seu Nick. Sou a Isa de hoje cedo. Falou Isa Cazuza. Que Isa? Matheus, Matheus disse. Oi, Mari. Oi? Me leva pra outro server. Como assim? Não, porque eu... Não entendi. Mari, quero te mostrar minha casa. Cadê a Ana Júlia? É, cadê? Cadê a Ana Júlia aí nessa... É, tô aqui, a Ana Júlia. Cadê você, Topia, Sopia, Parra, não sei o quê? É, Sofia, Rafaela. Será que é essa... A Ana Júlia é você mesmo, ou a Ana Júlia? Não, é a Ana Júlia, sim. É... O que é que a Ana Júlia? Ah, a Isa disse que ela jogou o tal, né, contigo hoje. Ah, depois que a gente... A Nicole quer saber que horas que tu joga do ótimo e amanhã. Só à tarde. É, depois que eu almoçar ou... Depois que eu terminar a minha aula. Amanhã tem religião. Amanhã tem... Não, amanhã tem... Amanhã tem... É, amanhã tem catequese, né, religião. Aí tem aula de religião também. Também. Nossa, que maravilha que soa. É, né? Francesca, vamos ver. Não. E frangueira. Ih, parece que a Ana Júlia não tá no serveiro, não. Cadê a Sofia lá? Ela disse que ela tá... Ah, tá aqui a Sofia Rapaelle. Aqui. Entrou a Sofia Rapaelle? Aham, entrou. Pode ser aquele... Pra não ver. Tranquilo. Ai, ai. Eu vou perguntar, eu vou começar a pedir de feitos aleatórios. Eu vou começar a colocar de feitos aleatórios pelas coisas... Pelas pessoas... Aleatórias. É. Se for aleatório, então, pelas coisas aleatórias. Sim, eu vou... Eu vou encontrando a gente, eu vou pedindo... Eu vou pedindo coisa. Encontra a gente, pede coisa. Isso, vamos lá. Oi, Francesca. O que você troca por um KitsuneFL? Não. Vamos ver se eu acho isso. Aqui você também. Ahn... Não. Cheguei, chegou. Cadê a Sofia? É, vamos trocar o nada com o nada. Que troca ótimo. Nada. Nossa, maravilhoso. Nada com nada. Me segue, vai. Vai, 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 vai. Essa é a Ana Júlia? É, essa é a Ana Júlia. KitsuneFL. É... Gente, a Ana está de sacanagem. Ela me segue. Ela está fazendo voltas esquisitas. Ah, é aqui. Eu também tenho um prédio. Não, não. Nossa, meu Deus. Se aquela pessoa com aquela mão de asas, eu não consegui entrar, né? Tem que deixar as asas na rua. Ai, ela não está... Não está todo pronto. Nossa, não está todo pronto. Mas já está... Espera aí. Deixa eu fazer a pessoa aqui, né? A cabeça rapidinha, rapidinha. Rapidinha, Bel. Rapidinha. Não, 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 não. Não, não, não sobe. Espera aí. Deixa, Bel. Deixa, Bel. Mas se eu pular, fica aparecendo assim. Não dá muito certo. Tá, então. Vamos lá. Vamos apresentar o pé dos outros. Vamos apresentar a casa dos outros. Aqui é uma sala que eu não sei que sala. Ah, tá, tá. Eu sei que não é muito. Mas você troca algo para um dog. Ih, ela pagou. Ih, ela tirou a mensagem. Para sair o sorteio? Pergunta Isabela. Eu não vou poder mais te escutar. Aham, não saiu. Não, não, não saiu ainda. Espera. A gente já sabe o resultado, mas a gente não postou o vídeo ainda. É, a gente vai postar o vídeo depois. Mas a gente já entrou em contato com a pessoa. Então, respondeu. Ela não acordeu ainda. Estamos aguardando. Então, posso apresentar o prédio da pessoa? Por favor. Aqui, bom, nem eu sei. Aqui, então, aqui tem uma sala, que eu acho que é uma sala, porque eu não sei o que é fazer aqui. Aqui eu achei bem interessante. Eu não sei o que é. É uma pilastra. Uma pilastra colorida. Colorida, com vários bancos. Aqui também tem uma mesinha. Ups, né? Aqui tem um bando de livro e coisas e mais coisas. E aqui não tem nada. Essa imagem é bem interessante, né? Que tu fica de cara a cara com as pessoas. Aqui tem um banco que sentou uma pessoa. Ah, não, não é. Achei que fosse o menino peixinho. Mari. Tá, vamos continuar. Aqui. Não tá pronta. Vamos ver se a piscina não tá pronta. Não. Ih, mitona! Quem não sabe fazer copiamento... Ela copiou meus tapetes. Com licença, amor. Eu tô brincando, né, meninas? Eu tô me lixando se ela copiou meus tapetes. Tá. A gente precisa estar à venda, né? O mesmo que eu fico chateada que alguém comprou um sofá igual o meu, né? É verdade. Aqui era pra ser alguma coisa que não tá pronta também. É, ela disse que o prédio não tava pronto também. Ok. Ai, ai. Que medo, gente. Ah, aqui. Acho que ela só preparou recepção. Vamos, vamos, vamos continuar olhando pra ver se ela só recuperou. É, ele tá faltando aí, ó. Mas tá bonito o papel de parede. É. Não, o papel... Acho que o papel de... Ah, é. É, é. Não, não se compra o papel de parede. Onde estamos? Alguém perguntou alguma coisa que eu perdi aqui? É... Não entendi também. Tá, não tem... Não tá. Pode... Ai, tá bom. Vem aqui. É, vem aqui. Já saiu o soteio, gente? Alguém sabe me dizer? Então, Isabela, já, filha? Quer dizer, já, mas ainda... A gente não postou o vídeo. A gente vai postar o vídeo depois. A gente vai postar o vídeo depois. Mas a pessoa que ganhou, a gente já... Já mandou mensagem pra ela. Isso aí, ela só tem que ver. Tá, eu tô indo lá pra casa do... Olha só, a Nicole quer saber como é que é o teu nome no TikTok. Roblox... Então, tô na descrição da web. Eu vou notar... Eu tenho uma oferta pelo... Não, não, não. Eu sou muito rouba, mano. É, é pra mim. Cadê? Vamos, vamos, vamos olhar. Cadê? Aqui. Eu quero... Não sei por que, mas eu vou dar uma oferta pelo... Eu vou dar uma oferta dela. Menos que eu sei que ela vai trocar porque é o dream dela. Vamos dizer que é o dream dela, né? A gente, quem? A gente, o seu Carvalho. A gente, como é que vai trocar? Eu vou trocar. Eu sei. Eu sei que ela não vai trocar, mas tipo... Não, não. É pelo outro lado. Peraí, peraí, peraí que eu não terminei. Que isso, cara? Eu nem terminei. Olha só, Carvalho. Tu não seja impaciente, filhinha. Calma aí. Olha. Zóia, zóia. O que é isso, gente? Nem terminei a oferta, cara. Agora eu vou colocar pelos mais rarinhos mesmo. A Carvalho nem deixou terminar a oferta. A Janaína é Isa, né? A Janaína é Isa. É, a Janaína é Isa. Agora pode. Agora pode. Ah, adoro a mãe da Mari. Ah, obrigada. Não, não. Vocês amam a minha mãe. É. Minha mãe. Quem é que me falou mesmo que eu tenho 20 mil sobrinhos? É, uma pessoa... A Rafinha, espera. Mari, mandei minha amiga se inscrever. Ela amou você e sua mãe. Tá, viu? Ana Júlia também. Miau. Nossa, Ana Júlia. O que é ele? TikTok. TikTok. Nossa, tá em Caps Lock. Ah, cadê a menina ali? Que eu ia ver a casa dela, só que eu não estou vendo o nome da casa dela. É você. Gente, eu acho uma vez que você gosta de ficar agarrada na cabeça de alguém. É, me guia, me guia, me guia. Vai. Minha amiga pegou minha conta. Como assim? Que amiga é essa? É nada, não é. Ih, é difícil. Ah, tá aqui a casa dela. É... Mateu. Ah, ela é hacker. Poxa. Ui. A gente não dá pra ser amigo de jeito assim, não? Olha o que ela fez. Mateu. Ela fez uma casinha só pra escrever. Mateu. Ah, que fofo. Ai, que fofo. Não, agora a gente precisa ver que, sei lá, desde quando você tem essa casa. Ah, que fofo. É, eu amei. Eu fiquei chocada. Olha, a gente tá perguntando, tia, por que você não joga? Não, eu até jogo. É, não, não. Ela não joga porque ela não gosta de jogar, ela não quer jogar. Eu tenho ranço disso. Eu não tenho tempo. Eu mal tenho tempo de participar da live, gente. Eu tenho ranço que ela não joga. É que eu preciso fazer outras coisas, tipo ir à academia, né? Entre outras coisas. Pera, peixinha, tu? Trabalhar o dia inteiro. Mari, me adicionou, please? Gente, eu adicionei, não, não é assim, não. Agora, outra, Francesca. Então, adicionei mais o outro, o Mickey. Não dá, Lele. Mari, você tá na sua semana de prova? Não, agora não. Não, graças a Deus. Agora passou, gente. Mas, quer dizer, passou momentaneamente, né? Semana que vem já vai lançar tudo de novo. Não, outra semana já começa. Sou linda. É verdade. Gostei da sua roupa. E? Interessante. Além de linda... Eu vou pegar água. Me convida pra família. Eu vou pegar água, né? Gente, antes da live eu sempre digo, bebe água. Eu bebi água. Eu pego água pra senhora. Mas você vai demorar o nosso inteiro. Eu não vou demorar lá, gente. Fica aí, senta aí. Ó, a treta, Ana Júlia. O quê? Na outra vez que eu pedi, a última vez... Eu ia conectar e apareceu 100 correta no celular. Só tenho ela no computador. Ah, gente, que zebra. Tem que colocar... Como é que tu disse mesmo? Tem que colocar... Se tu... Se lembrar da... Do nick da pessoa, me fala. Vou demunciar. Porque, gente, hackear contas. Mesmo que você seja sua amiga, eu sou a melhor amiga. Não sai. Não pode se fazer. E calma, gente, não sai da live não. Minha mãe já volta. A diversão da live já volta. Calma aí. Nari, não parece que me adicionou. É porque eu acho que ainda a gente não adicionou você. Minha mãe deve ter ido adicionar, mas ela não adicionou. Então, eu vou adicionar você. Se você quiser mandar perguntas, vocês mandam. Tá, porque, tipo, eu gosto de perguntas. Eu gosto de responder perguntas como se fosse um quiz da minha vida. Aceitei seu pedido. Pronto, chegou a água. Nossa, dessa vez foi chato. A Mari... É minha mãe agora. Falou isso. Mari, não parece que adicionou, que me adicionou. Então, Pratíssimo, mas a gente adicionou no outro nome. Eu já adicionei. Tu botou um frango, um, dois, três? Então, se você... Peraí, você pediu a gente em qual, Niki? Então, ela me mandou um antes e agora me mandou. Então, fala o teu outro, porque a gente só pode adicionar um. A gente só pode adicionar um. Eu vou tirar o teu outro aqui. A gente só adicionar um, senão fica injusto para as outras pessoas. Pronto, agora a gente só tem um teu, porque fica injusto para as outras pessoas. Não, eu vou... Não, eu tô tentando falar. É, meu personagem. Não sei nem por que que vem mais ela aqui. É uma ótima pergunta. Então, Duda, teu Niki não saiu? Vamos ir para o Tower. O povo tá pedindo pra mim. Vamos? Vamos para o Tower, então. Mari, já entrei. Falou Carolina. Alguém me dá um pet, por favor? Oi? Isadora disse, oiê. Onde você tá? Eu tô indo para o... Joga Tower, falou Luísa. Então, vou jogar Tower nesse momento. Esse é o general que eu li. Não, Mari, falou a Isa. Ai, meu Deus do céu. Mandei. Gente, difícil agradar todos. Mari, o link dela é esse. Dida Linda. 010. O que é o link? O link de quem? É, o link de quem? De quem, Isa? É só que, tipo, tem a Frankini que já falou três niks diferentes, mamãe. Eu não vou aceitar os três. A Francini aquela tava com... Não, a Francesca. Que mandou dois. Não, a Francesca. Não, a Francesca. Ai, é o outro agora. Sim, eu tava uns 300 niks, eu não vou adicionar tudo, não. Eu escolhi um filho. É que eu não vou adicionar tudo, não. Vai ficar aí... A Mari tinha me abandonado. O que é isso? O que é que eu fiz? Não, não, menina. Mari, eu troco trem, macaco, bolha, mana e etc. Por que você troca? Não sei. Você tá no privado? Perguntou a Nicole. Sim. Agora é no Tower, né? Isso aí, pelo Tower. Então, vamos adicionar quem é aqui agora, nesse exato momento. Felipe, percebeu oito. E fran... E fran... E fran... E fran... Não sei falar toda a outra. Francesca. É, então. A gente só vai ficar... A gente só adicionou na outra conta. A gente vai adicionar mais uma, porque vai ficar mais justo. Você falou uns três, quatro niks diferentes. Não, escolhe uma aí, Francesca. E aí a gente adicionou... Sim, porque você falou quatro niks diferentes, então. Foi, Felipe. Tia, eu, Isa. Mari, você prefere ter uma caneta pra fazer o futuro ou uma caneta pra mudar o passado? Uma caneta pra fazer o futuro. A Isa quer que eu jogue o Roblox. Então, eu também queria. Mas eu não gosto ler. Alguém precisa ficar ler essas coisas. Mas essa é chata, que eu não sei. O que é ali, Isa, que tu mandou pra gente um niki? O que é pra gente fazer com esse niki? Ai, ela me adicionou. Me chama de Bia. Ai, desculpa. Ai, eu fico chamando a pessoa de Isa e ela é Bia. Que vergonha. Desculpa, Bia. Eu tô chorando muito. Perdi minha única conta que eu tinha pra gente voar. Ai, que situação, gente. Olha, isso aí acontece direto. Ah, eu sou pet de verdade. Ele tá ruim no sofá. Disse a Nicole. Eu também, Nicole. Como é que tá acontecendo? Caramba. Até cair aqui no chão. Não conta pra ninguém. A cara da gata tá ótima. A gente achou o jogo revoltado comigo. Mari, você acha que o ovo dino vai vir no dia 10? Então, não. Por quê? Não vai, gente. Olha o que não. Deixa eu explicar o porquê. Deixa eu explicar o porquê. Dia 3 de setembro, o Daldi mesmo postou no Instagram, Facebook e Twitter dizendo a seguinte coisa que eu traduzi e vi o vídeo no TikTok. Nós estamos demorando pra atualização do ovo fóssil, que não é ovo dino. É o fóssil, mas quando o brasileiro é teimoso, ele chama de ovo dino. Porque, como eles não estão mais colocando ovos novos há dois anos, eles estão fazendo toda uma preparação, uma comemoração. Em vez de só vir o ovo dino, vai vir um bando de coisa nova. Então, isso tá demorando muito. Então, o dia 10 acho que não vai vir, sabe? Mas se vir, veio, né? Pois é. Eu acho difícil também. Eu vou gastar 5 mil pontos só no ovo, porque é um bobo humano. Lê Paiva foi, eu já adicionei. E o Felipe também. O Felipe tá mais lá pra cima, perdi. O que você troca por trem, macaco, bolho humano e patinhos? Perguntou Bia. Não sei. Ah, quero que venha logo. KKKK, essa é a Nó Júlia. Essa também. É a Nó Júlia, mas é difícil. Tá bem difícil. Mari, eu tenho dois, desculpa. Era meu teclado, escreveu o nick antigo. Pro Gamer TK. Vamos lá. E... Pro Gamer... É, a sua pirra para ele entrar. Agora sim eu posso dar skip, gente. Posso dar... Posso dar... Escudo, escudo não, querida. Só falta dois minutos. Pronto. Foi. Foi, Francesca. Ela é maravilhosa. Falou, Nicole. Mari, essa é a minha segunda conta. Eu sou a Bia. A Kuki Juju, que você está chamando de Ana, é Bia. Não, que você está chamando de Isa, é Bia. Eu sim, exatamente. Ela me falou que eu não vou ir. E ela está aqui no server. Eu não tenho amigos, mas isso é tudo bem. Já estou por dentro. Por dentro. Foi, Francesca. Agora sim. E... Isa falou, eu perdi tudo. Até minha tartaruga. Ai, minha nossa senhora. Não, não. A... A Bia, que você estava chamando de Isa, falou assim. Diz para a sua mãe que eu vou roubá-la de você. Não rouba não, gente. Não rouba não, não rouba não. Não pode. Isso é crime. Isso é crime. Isso é crime. Eu entrei. Deu certo. Oi, por favor. Ai, a Ana falou. Eu diria cantora, gente. Porque eu estava. I have no friends. But that's okay. Entendi. Não, não, não. Mano. Quem, mochi, disse? Quem, mochi? Oi, mãe. Oi, Mari e Fran. Oi. Então. Oxi, você... Oi, Mari e Fran. Aham, Fran. Sim, foi. Deve dizer, é a Fran. Tem dito isso. Ah, tá. Só que não saiu. Conseguiu. Conseguiu. Meu Deus, eu posso ser safado. Pode me chamar de Nini. Ou Nick. Ou Nicole. Ah, Nicole. Então vai ser Nini mesmo. Ah! Nini. Eu caí da penúltima fase. Eu caí da penúltima fase. Ai, meu Deus do céu. Colocaram... Gente, quem é o ondio que colocou aqui um jumpzinho bem bom? Mas não, não vou dar skip depois que a pessoa coloca o jump. Ah, 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 ah. O que é skip mesmo, gente? O que é skip mesmo? Mudar as fases da torre. Mudar as fases da torre. Não é subir na torre. Não é... Eu não tinha falto. Você quem viu os troços que eu falei subir na torre. Pois é. Essas coisas não ficam gravadas. Mas fica assim, né? Meu pai já postou. E morreu, falou a Nini. Olha. Cá, cá, cá. Mudar as fases da torre. Viu? Isso aí, então. Subir na torre. É na Júlia. Treta, galera. Treta. Na Júlia. Instigadora de tretas. Como é que eu falei subir na torre? Oxe. Subir na torre. Eu não falei isso, não, querida. Com licença, amor. Com licença. Lê Paiva. Já não fiz. Já foi, né? Lê Paiva 7. Já adicionei. Qual é o nome da sua mãe? É Robloxon Underline Mary com dois Is. Então, mas é o nome ou é o Nick, né? É o Nick. É o Nick, que é o Nick, que é que tu... Que nome é Mary. É, meu nome... O nome é Mary. É Mary Ellen, né? Vamos falar Mary Ellen. Mary Ellen, a mãe da Mariana. Eu... Ah, mas que ranço dessa fase aqui de lixo. Ó, vamos lá. Ela vai cair de cerifórnio. Ih, acertou, viu? Acertou. É uma... Não é nem evidente que tá na cara. Hi, everyone. Hi. Não sei o que é. Eu tô com... Eu tô com... Mari, depois dessa fase acabar, fica irritando eles. Dando o skip. Ah, eu quero. Eu vou deixar a torre cair. Eu vou deixar a torre cair. Eu amo. Não. Eu vou deixar a torre cair. Vou cair. Vou recarrem. Ah, com licença, vai. Dá licença aqui. Gente, é uma sacanagem vocês fazerem uma coisa. Por que as pessoas ficam irritadas, que eu não sei? Também não sei. Vai ser melhor. Ah, eu posso dar skip, então? Por favor, né? Posso dar skip que tá irritando aqui um pouquinho. Tá? Só um pouco. É skip ou é skip? Skip. Hum, tá. Ok? Falou. Me dá pet, por favor. Hum... Boraia. Olha só ela com isso aqui. Mari, pode olhar se você adicionou Lilica? Uhum, sim. Aham. Tô em call com ela. Vê se adicionou mesmo, por favor. Eu vejo. Lilica. I have no friends, but that's okay. Tá, gente. Eu vou dar skip. Peraí. Eu quero muito fazer a torre cair. Preparados pra torre cair? Sim. Ah, não. Peraí. Eu vou ter... Eu tava seguindo. Não tô dando... Pronto. Agora foi. I have no friends. E fica o seguinte. Eu já pensava que eu já tava... Tinha enviado o pedido de amizade. Agora foi. Gente, vamos ver se vai deixar a torre cair. Peraí. Não é pra ninguém... É pra ninguém ficar passando o que eu vou fazer. Vai cair de novo. Um, dois, três, caiu. Não. Não, não, não. Não, não. Não, não. É tão boa irritar as pessoas. Olha lá na Júlia. Nem me fale. Na Júlia, na Júlia. Tá, vamos lá. Vamos começar a irritar as pessoas. Deixa eu fazer assim. Aqui. Como é que é isso? O que é que é isso? Rio, boy. O crazy. O que é que acontece quando a pessoa fazia isso? Não sei também, mas eu tô fazendo. Depois as pessoas estão sendo hackeadas. A gente sabe por quê, gente. O que é que é que é isso? Não, é verdade. Amei. Pronto, tá, gente. Parei. O que é que acontece quando acontece isso? Às vezes, se você faz, tipo, muito, muito, muito rápido, as fases podem cair. Ai, coitada das pessoas, gente. A pessoa tá na penúltima fase e cai. Não, não é assim. Não é assim. Tá na última, que é pior ainda. E é assim que irrita. Verdade. Não, o povo ainda gritou. Eu vi. Só escrever ali e faz isso? Não. Eu escrevo barra skip e pronto. Já saiu o sorteio, Mari. Perguntou o Renato. Vai sair depois da live. Vou postar o vídeo depois da live. Isso aí. Vai ser disposto dos lives. Isso é estranho. Ó, bora. Fala pra mãe da Mari jogar. Então, né? É um ótimo conselho, sabe? Mas minha mãe não quer seguir ele. Que engraçadinha, né, mãe? Eu sou de engraçada. O que digna é comigo. Olha a Maria Clara, tá ali, ó, no jogo. Olha a Jujubinha. É, você quer jogar? Que legal. Vem jogar, vem. Mari, bota 40 fases e fica no chip. Olha, era bom. Se tivesse o quê? Checkpoint? Checkpoint? Não, não, não. Tivesse checkpoint não ia ter graça. Mari, escudo? Não, né, Paulo? O que é isso? É, tipo, sobe esses lasers, então? Faz a gente matar. Faz matar a gente. Aí, se eu colocar escudo, esses lasers não matam a gente. Só que escudo custa 500 pontos. Ah, não, então não dá. Então. Não, mas são pontos, não são robux, né? É, nossa. Ah, então tudo bem, podia ser. Mas você, mas demora, demora 5 torres pra você juntar e você ainda tem que passar lá pro final. Então, se você não passar, você não ganha nem a metade disso. Ai, desculpa, porque aqui a pontuação é diferente da outra pontuação lá, né? É, tipo... Em quantos pontos você tem aqui? 21 mil, mas eu não quero gastar. Ah, tá, entendi. Achei que ela tivesse só 10. Ah, tá bom, mamãe. Vem aqui, vai. Vai, junta 21 mil e depois gasta tudo em escudo. Vai, mamãe. Vem, vem, vem. Era bom se tivesse... Bom, já li. Mari, qual o seu nick? Sakura perguntando. Mari, 123242. Isso aí. Tá na descrição da live. Isso aí. Ai, vou dar skip, porque eu tô com a lixa. Aí tem alguém perguntando qual aplicativo que você usa pra gravar a tela. Então, gente, boa pergunta. Isso aqui é tecnologia... De papai. É, óbvio, sei estudo. Gente, a pessoa tá dando skip ali em geral, de novo, ó. Como é que é skip mesmo? Eu sou demais. Ah, com licença, que você sabe muito bem. O que é mesmo, skip? O que é? O que é? Aham, você sabe muito bem. Você sabe muito... Nossa, divulgado legal aqui, né? Gente, olha só o nível das pessoas ali, ó. Não caiu, não. Por que aparece o nível das pessoas voando? É uma ótima pergunta, mamãe. Por que tu pode estar na frente? Então, joga todo dia. Não, não, porque é... Porque eu tô com o nível mais alto no cérebro. Eu tô aqui... Aceita a minha amiga. O nick dela é Lara M.M.M.F. Vamos lá. I have no friends, but that's okay. Cantor, hein? Ainda bem que tá estudando, gente. Feliz. Lara. É, não sou canteira não, gente. Graças a Deus ela estuda, gente. Ela tá boa. É, né? Eu canto que nem o bezerro com voz roca. Canto. Mas eu estudo. O bezerro com voz roca. Não, tipo, sei lá. Eu pensei no bezerro, eu pensei no voz roca, né? Então, a Lara já tá lá. Já parece que vocês são amigos. A Carolina pediu. O povo falando aqui agora... Mari, pra sonique. Mari, um, dois, três, dois, quatro, dois. Escrever aqui. Mari, um, dois, três, um, dois, quatro, dois. Para gravar a tela. Vamos ver. Ai, é... É OBS estudo, se eu não me engano. Muito obrigada. Gente, é nosso pet de verdade, viu? Interagindo. Ai, fofa, né? Pedindo comida sempre. Né? O que custa, né, Júlio? O pai que rouba com a medida. Pobre, gente. Gente, calma. Tenta passar... Não, o povo aqui skip, nem tentou passar. Eu tenho certeza, nem tentou passar. Então, vai acontecer que daqui a cinco minutos eu daria adeus a vocês. É, né? Vai acontecer que você vai embora. Eu cinco e a senhora, no máximo, a quarenta minutos. Não, é de boa? Então tá. Pegar um pra alguém. Ó, belezinha. Aí agora, o que vocês estão fazendo aí? Porque eu não sei, gente. Então, a gente tá jogando, só que o povo... Ele não... Ele não... Então, gente... O público tá lá embaixo, que não tá tentando nem passar, pô. Calma, gente. Eu vou dar skip. Deixa eu, pelo menos, me divertir. Eu não posso escrever pra mim. Mari, me marca no sorteio. O nome é Nicole. Ah, seu sorteio já acabou. É, Nicole. Não, mas na verdade, Nicole, tem que ficar ligada, porque a gente vai fazer um novo vídeo falando sobre uma posição de voar. Mari, na próxima, bota fases raras. Gente, eu nunca bota... Então, acho que vocês querem que eu coloque fase rara, porque vocês acham que vai vir a fase do cofre. Essas fases, assim. Mas não vai vir nenhuma dessas. Fase rara, tipo, são fases que o povo do Tower ou removeu, ou nunca lançou. Porque é muito difícil de ser passada. E eu tive... E você não ganha pão, porque isso é o pior. Eu, tipo, eu não gosto muito de fazer dinheiro. Gente, eu caí direto, ó. Poxa, que lindo. Tenho certeza. Vocês acham que ainda eu consigo jogar essas coisas? Aham, porque você não treina, né, mamãe? Vamos conversar. Isso é fato. E essas corzinhas do lado aqui? Como é que é isso? O que é isso? São mais fases. O povo é muito chato também, hein? Você não gosta nem de uma brincadeirinha. Nossa. Nossa. É um mod lá que eu tomei, que eu me esqueci agora no mod. Oh? É, não. Eu tô citando pra... É só você procurar no YouTube como coloca fases raras no Tower. Aí vai aparecer o mod. Aí você coloca. Aí você tem que escrever barra remove, barra... Não, barra o mod, que vai ter barra mod alguma coisa. Tá, mas a pessoa tá aí no teu jogo, ela consegue entrar numa fases rara? Não sei se eu colocar mod, só que eu não sei onde de qual. Eu não posso precisar no YouTube, né? Eu tô falando pra Maia fazer, só que, tipo... Gente, eu não quero fases raras, sabe? Não é Maia, é Maia, é claro. É, mas eu chamo ela de Maia porque... É, porque tá escrito... Tipo, eu não quero colocar fases raras. Entendi. É, só que aí você... Depois do... Não, você tem que escrever barra remove, escrever o mod, depois dar barra skip. Skip, Mari? Alguém tá pedindo. Gente, espera, calma. Calma. Remove o quê? Ah, tem que escrever isso, né? Isso, barra remove. Mari, bota fases raras na... Blah? Partida. Como é que você sabe que é próxima? Porque, às vezes, sai tags próximas e ele dá postar partida. Meu Deus. Eu não quero colocar fases raras. Calma, gente. Falou, Luísa. Na próxima. Ah, tá. Mari, tá sem som a live. Ou é porque você... Ah, muito bem. Rafinha que falou. Tá sem som, gente? Acho que não. Quase caiu. Eu caí? É, a Nicole tá falando. Olha, Lilia, deu oi. Oi, Delê. Lilia, fica aí que daqui a pouco... Oi, Delê, ajudou pra me defender quando eu quero colocar... É ruim aqui, Ana, vai? Não, porque você não colocou tudo. Tem que ir lá no final da live. Eu? É. Eu te mandei pedido. Meu nick é fofinha, um, dois, três, dudinha. Fofinha, um, dois, três, dudinha. Sete. Fofinha. Fofinha. Um, dois, três, sete. Dudinha. Ah, então é chegado o momento que eu estou saindo. É, deixa eu ver depois. Pronto. Foi, fofinha, Dudinha. Não vi que você tava em live, falou o Aurelê. Ah, Aurelê, então. Esse foi o momento que eu vou te ligar. Ah, é? É daqui a dois minutos. Coloca cinco fases, falou a Bia. Não tem como colocar cinco fases. Pra mim tá normal, falou, tá, tá. Tô escutando a Isabelle. Mário, podemos jogar corredor, ó. Off, real. Mas aí não vai poder entrar todo mundo. Oi, sou nova no canal. Como vai? Oi. Oi. Sou novo, peraí, Dan. Desculpa, Dan. Aí, agora vou jogar com vocês. Meu fofinha, Duda. Gente, vou desligar o chat. Essa fase é difícil. Qual delas? Então, tem muito? Não é essa fase que tu tava. Nossa. Gente, que isso? A Dan tá rindo. Tá rindo porque eu fiquei te falando. Ah, Dan. E aí, pros ali. Não, é menino, gente. Para com isso. Então, talvez eu te liga. Só talvez. Não desliga. Não, não vou te ligar live. Eu só vou ligar pra Lelê. Não, não. Vai ligar e é pra Lelê. Sim, só que aí todo mundo vai sair porque vocês amam mais a mão. É porque vocês amam mais a minha mãe. Nossa. Eu sofro aqui. Eu que coloco o conteúdo da minha mãe. Mas amor. Só que não, né, meninas? Tá tudo bem, KKK. Mas enfim. Conhece o jogo? O quê? FPS. Não sei. Acho que era pra ser depois, mas ok. Eu não entendi. Eu não entendi. Não, não entendi. Então, Roblox. Oi, sou nova no canal. Meu nick é Bellybox Go. Vamos adicionar Bellybox. Para ela jogar também. Isso aí. Bellybox. Belly. Dois vezes. I have no friends. Bom, então eu tô indo. Eu vou só adicionar. Belly. Estou partindo. Apertei que você tá aqui. Meu trem vai partir. Você pode pegar o celular que tá carregando lá. Eu pego. Bom prazer. Belly. Adicionada. Corre lá. Obrigada. Agora é meu e-mail da Belly. Pega no... Adiciona o... Adiciona. Pega o link na descrição da live, né? Isso aí. E se quiser eu mando no chat. Se você não jogar pro computador, não dá? Eu sou o YouTube falido. Falido. KKK. Tá tudo bem. Eu queria jogar com vocês. Manda o link. Você é melhor do que eu de olhos fechados se bobear. Mário, olha o chat do Roblox. Eu falei que se você passar o tal, eu coloco o escudo na próxima. Eu quero. Isso aqui vai ser um pouco impossible passar, sabe? Tá difícil, né? Só um pouco. Ai, não. É agora sim que eu não passo, gente. Parabéns, eu vou morrer. Aí eu dou um grande pico que vocês sempre caem, porque vocês não têm a mínima graça de ter 40 horas. O que foi, Jujuba? Ela me olha tanto, gente. Por isso que eu sou magra. Ela fica me olhando, porque o Jujuba é a gata. Então, agora você pode... Mari, ó. A Ana Júlia voltou com a Ana Júlia. A Ana Júlia, agora tu fica aí conversando com as pessoas, porque eu tô saindo, tá? Agora você pode ir lá pegar o meu celularzinho. Ah, eu vou pegar o celularzinho da pessoinha. Agora eu tô na minha casa. Nossa, mas a Ana Júlia, a prima dela mora na esquina, né? Porque ela tava agora e aqui, agora voltou. Ó, tem que incluir o Dan. Tá, vamos se incluir, Dan. Deixa eu pegar aqui o nome do Dan. Pronto. Agora liga aí, pro meu danço. Pronto, o Dan. Nossa, o Dan tem uma roupa óbua, mamãe. Legal. Então, vamos ligar pra Lelê, que já tá aqui na live. Ih, quase como não ouvi a... Agora eu vou ficar aqui falando, Júlia. Tá, pronto. Beijo. É isso, beijinho no... Olha, isso aqui tá um inscrito. Hi, Lorena. A minha internet tá muito ruim, cara, não, amiga? Dormir na internet, eu tô sempre ruim. De boas, né? De boas. Do nada, tinha uma vez que a live parou? Não, tudo bom. E pessoas que estão assistindo essa live, não, os barulhos de fundo. Isso aí, Anais. Então, a senhorita poderia me dizer pra onde que você viajou? Eu não sei. Eu sou brei. Ok. Foi meu pai que falou que você quer viajar. Eu não sei pra onde eu viajei. Eu não sei onde é que eu estou, só sei que eu tô no exterior de uma cidade. Bem legal. Ok, né? Assim que a gente viaja. Não, não, não. É isso aí. Eu não sei. Eu coloquei 40 fases que a gente sabe como é que eu sou, né? Ah, sei. Não, não. Eu e a Lela, a gente sempre ficava nessa. Quando eu comprar um serve, vai viver mais de 6 fases. E é o que está acontecendo, né? Cumprido e dito e cumprido. Não, demorou uma hora, eu acho, a mais pra chegar, né? Porque o ex estava perdido. Meu pai não sabia o dia que era pra ir. Tudo bom. Ok. Isso não passa, mas demorou. Mano, meu bumbum está dormente. Obrigada. No bumbum. Não, tipo, no bumbum. Ok, né? Ok. Não, antes era meu pé. Agora está assim no bumbum. Não dá mais isso aqui. Boas. Ah, meu Deus. Eu achei que não ia acabar passando essa roxinha que eu usei. Não, gente, peraí que eu vou ligar. Eu vou ligar aqui o celular de qualquer pessoa da casa só pra ver o chat da live, né? Eu não estou respondendo ninguém, o bumbum também. Não sei se você está perguntando alguma coisa. Mas a gente agora vai lá. Eu vou... Eu vou... Eu vou começar, vai. Não, gente. Eu estou travando. Não está travando. Não. Não é isso. Mas tudo bom. Eu acho que o chat, ok. Minha mãe estava ouvindo mais. É que o coração está dizendo que está fazendo. Ok. E nós já acabei de falar. Quem tá tocando a campainha, gente? Não, tem alguém que tocando a campainha bem, 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 né? Eu vou ter que falar porque é só assim. Minha mãe tá fazendo um barulho, mas... Quem tá tocando a campainha? Ah, inferno. Ai, meu Deus, não quero ir. Ah, tá. Não, eu pensando que alguém tava tocando a campainha. Sou eu, Mário, vou te sequestrar. Meu Deus. Não, não, Júlia, sou eu, Mário, vou te sequestrar. Aham, já vou, Sakura-chan. Ah, né? Ah, ai, meu Deus. Tá, os barulhos não tem que entrar. Não, gente, eu vou falar muito barulhos não, porque eu não estou muito com o mundo. E tem barulho, tá, barulho, eu tô falando em um lugar que... Ah, todo mundo que viajou vai entender. Então, eu vou. Então, eu acho que, tipo... Eu, vendo as barulhos, eu faço... Como que eu falo? Só que eu tenho um vídeo privado que é falando festa em Hokkaido, meu amor. Não sei porque eu fiz festa em Hokkaido em vez de fazer festa em Ipanema, né? Mas eu desprivo o vídeo. Sei lá, né? Tipo, bem... Eu gravei lá e eu fiz isso, eu desprivo, né? Porque, então, a vergonha alheia existe. É. Deixa eu pular já pra esse quadrado aqui. Gente, só no meu feltinho e meu boneco estão acabando, falaram no chat e pra mim não está. Então, foi. Foi, foi, foi. Foi! Não, agora eu tô com medo real, que seja na Júlia mesmo, pra me sequestrar. Nossa, tudo... Não, e eu pegando meu celular, tipo, eu tava lá no... Um negócio lá, eu tava comendo, né? É, daí eu peguei meu celular e eu vi que a cara tá utilizando da live. Eu assistindo a live em um lugar aleatório. E as pessoas estão tudo vendo, eu vou com o celular, não vou assistindo a live. Tudo bom. Não, tipo, meio que ela tá num hotel, né? É. É um hotel meio que... Um hotel que eu fico fazendo, porque tem um monte de vítimas. É muito aleatório. É sério, eu tô achando real que a Ana Júlia veio me sequestrar, porque, meu Deus, a campanha tá tocando bem, bem. Nossa. Mas... Mas como é... Pera, como é que a Ana vai descobrir que eu entendi isso? É uma ótima pergunta, mas, sei lá, a campanha tá tocando loucamente. Não. Agora, a hora de tocar a campanha? Não, na minha casa eu não to a campanha. A campanha faz um bom tempo, porque, tipo assim... Ahn... Como que ele vai me dar chocolate? É uma ótima pergunta, mas ele disse que vai me dar chocolate. Tô brincando, gente. Ele vai nem conseguir dar o chocolate, mas de boas... Não, tipo... Não, tipo... Não, tipo... E eu, aqui, tentando conseguir pelo menos uma tartaruga, né? Eu não tô conseguindo, infelizmente, mente. Toma. Salve, menina gamer! Não joga privado. Fazer o quê? Eu só posso jogar privado. Oi, Mari. Você se importa se eu pegar seu cabelo? Ele é muito bom. Como é que você sabe que meu cabelo é bom? Pode pegar, né? Mas não corta. Só mexe mesmo. Não, tipo... Então, eu acho que eu vou comprar o ovo alce, porque é vida. Eu tô tentando achar teu server aqui. É, né? Porque, tipo, tem muito server, mas... Tipo, é assim... Compra! Nós vamos lá, eu vou comprar. Aí eu vou comprar o ovo alce, mas a gente dá a live. É, né? Aí foi, achei. Beijo, menina gamer! Daqui a pouco, essa menina gamer vai pedir meu endereço. Mas, de boa. Tá, peguei aqui. Comprei! Se eu não acessou seu endereço, pede pra ela não divulgar, né? Oxe, eu não vou... Não, é, né? Se eu não acessou meu endereço, tu não divulga, né? Não quero que eu te peça. Não, achei uma amiga aqui minha da escola e fala... Não, o endereço dela é tal, 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 tal. Bem isso, né? Achei que ela é invejosa. Eu acessei meu endereço. Lá na cidade normal, né? Que eu digo. Só que... A minha rua é tão escondida, mas não escondida, que a pessoa não acha o mesmo endereço. É. Ok, Mari. Já tô preparando minha macumba. Amei, Mari, amei, amei, amei. A Ana Júlia, amei, amei. A Ana Júlia, parabéns, a Ana Júlia. Vem aqui, a Ana Júlia. Eu vou tentar. É, a Gabi vai chocar o alvo Alce junto comigo. Nossa, que bom tempo. Agora eu tenho dois cangurus, chora. Ai, vou chorar mesmo. Não, a Beli saiu. Não, ok. Olha, meu jantar, agora tá gigante, ó. Meus dois cangurus. Tenho provas que eu tenho dois cangurus. Ai, eu tenho provas que eu tenho duas tartarugas. Ah, eu tenho provas que eu tenho dois cangurus. Ah, eu tenho provas que eu tenho dois cangurus. Eu tenho provas que eu tenho três dragões. Eu tenho provas que eu tenho... A Bíblia não é mais nada. Eu tenho provas que eu tenho dois ninjas. Ah, tá. Se vale assim, a gente vai... Eu tenho provas que eu tenho um botinho de pico. Eu também tenho provas que eu tenho dois... Dois... Dois pinguis. E eu tenho provas que eu tenho cinco emas. Ai, ai. Não, a gente é muito idiota. Eu tenho provas que eu tenho uma estrela do mar igual você. Ah, eu também tenho provas disso. Mas eu tenho uma estrela do mar igual você. Ah, querido. Não, tudo bom. Não, é sério. Põe um tênis na estrela. Pera, eu vou colocar um tênis na estrela. Pera. Vamos lá colocar um tênis. O que é decepção? Vista-se. Mostre meu animal. Vamos colocar um tênis. Que tênis convida com você? Esse amarelinho aqui. Não, não. What the fuck, mano? Decepção. Não, não. Não. Tira, tira. Não. Não, 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 não. 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 Eu só falo não. 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 Olha, vem aqui. Quero te dar um... Isso. Isso. Fica bravo. E você também. Amelie, que não tá... Meu Deus, que menina rica. Ah, por que que... Ah, tá. Mari, eu... Mas eu não vou me rica na humanidade. É. Tudo bom. Ah, eu tô fora da família. Como assim? É, então, aceita aí, né? Tu tá... Ai, eu... Eu aceitei. Você tem que pegar de um lugar, você sabe? Isso aí, Mari. Me pega. Cadê você? Oxi. Ai, tá. Porque não tem training. Terizinha. Não sei. Era assim. Mas tipo, agora. Eu estou rumo a conseguir meu Dream Leão. Nunca vou conseguir, nunca vou conseguir. Eu até hoje estou dream... Eu estou buscando conseguir minha tartaruga nenhum. Mas vou conseguir nem a pau. Porque dizem que o ovo vai chegar o quê? É 10 de setembro. Faltam 3 dias. Eu vou conseguir 2 tartarugas em 3 dias? Não. Porque eu sou uma trouxa desviolada. E eu sou iludida tentando... Achando que eu vou conseguir em menos de 3 dias. Mas eu não vou. Não, mas também tem uma coisa. O que eles estão falando que vai... O ovo não vai... É, e tipo, eu acho que não vai vir, mas... Não, porque você já tem que ir. Tipo, eu acho que não vai vir, porque... Nunca. Agora, ignora os barulhos do teclado, tá? Porque o celular está perto. E você sabe que meu teclado faz barulho. Ninguém fala que eu estou quebrando o teclado, tá? Aquela... Para de derrubar, menina. Para, menina. Para, 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 para. Eu quero que essa menina fique no meu colo. Fique aqui. Você, eu vou pegar no colo. Menina chata, oxe. Pronto. Agora sim, agora sim. Uhul! Meus robôs não entraram de coisa chata. E meu ovo não perde nada. Uhul! Não, parece que o meu ovo, a gente, demorou anos para trocar em final de uma e-ma. Na verdade, eu consegui três e-ma-1. Oh, meu ovo, oh, meu ovo, baby. Oh, não, sou... Ai, meu ovo não perde nada. Meu ovo não perde... Ai, não! Não, eu neguei. Quem me pediu? Quem ia me dar o presente que eu neguei aqui sem querer? E quem ia me dar o presente que eu neguei aqui sem querer? Ai, a Luísa falou. Não, a Luísa falou. A minha estrela foi um coelho que voa, mas um morfone é um help, mas eu não usei aqui. Tipo, eu nem... Eu não, tipo, se eu for comprar poção de montar para todos os pés que eu necessito de poção de montar, vai dar um trabalhão, vai dar uns três meses de trabalho nisso. Eu vou te convidando em família! E você já está na minha família, então pronto. Aê, pediu! Pediu! Ele pediu! Ele pediu! A minha filha está pedindo três coisas e eu não faço nada. É, né? Troca aqui, por favor. Finalmente! Mara, é que você troca por macaco. Então, vamos se dizer, se você vê meu inventário, está cheio de macaco. Né? Ovo lápis, mas... Foi na época do macaco que eu vi a primeira vez que está aqui da Mari. E o ovo lápis? Foi um pouco... Foi do negócio lá do pergaminho, lembra? Não! Não, 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 não. Coloca meu ovo. Tudo bem? Tá, tá, o ovo está tirando meu ovo do lugar. Tiraram o estriango do mar e ela estava dormindo. Para de tirar o meu ovo do lugar. Mara, estou assistindo o seu ar e eu jogando. Para de ir para o porcario. Pera, pera. Calma, menina. Não, calma, menina! Meu Deus! Para, menina! Não! Vem aqui, menina. Você me pega no colo. Eu pego você no colo. A menina, se você troca por... Eu enelou. A menina ali. Ah, pera aí. Deixa eu pegar você no colo de novo. Tá. O que mais que você troca por... O búfalo no leão não tá, viu? Já tem o búfalo no leão. Mário, estou assistindo o seu live e jogando. Que legal! No caso, eu não sei. Não sei o que a gente vai voar. Gente, eu vou para a minha casa. Daqui a pouco eu vou pedir para... Para tomar banho. Eu já vou estar lá em casa, né? Eu mandei nada no chat depois da linha. Não, tipo, eu já troquei. Eu já fiz uma troca super justa, que foi um nada por um nada. Nossa, eu já fiz também. Muito justo. É, tipo, é muito justo, sabe? Mó justo. Você já fazia justiça? Porque eu não sei. Nós queremos. Nós queremos. Também, né? Ah, tipo, de boas, sabe? Pode ser. Pega e entra eles. É, lá e ficou. Né, tipo, né? Não tem inferno. Vai, coloca aqui a pessoa para... Isso, não fazia de straight. Por que a gente tem troca? Eu não sei. Mas ok. Ah, sei lá, tipo, como a gente é amiguinha, vamos fazer, sei lá, tipo, algum pet raro nosso. Sei lá, a gente é amiguinha. Se você roubar de mim, eu vou te dar um tiringão na sua cabeça e ainda falar com a minha mãe. Tá, tudo bem. Se não, eu sou aleatória, mano. Eu vou dar um tiringão pra você, tá? Quando eu falo aleatória, eu falo aleatória. Porque aleatória da Adi é meu nome do meio. Tá, ok. Agora tu me pede um peixe. Ah, cadê você? Eu vou te dar um peixe. Aqui, pronto. Aqui. Ah, deixa eu colocar aqui. Agora você vai botar meu sanguíno. Pronto. Isso, né? Ok. Eu não roubo, tudo bom. É, sim. Eu também não fui roubada e nunca roubei ninguém, né? Graças a Deus. Gente, uma pessoa que entende de hackers, eu. Uma pessoa que entende de straight, eu. Tudo bom. Ok. Não, eu vou negar que eu pedi de família porque não tá dando muito certo, não. Eu ficar em família com vocês. Não, tipo, tão brigando pela cabeça. Na verdade, quem devia estar na cabeça era o peixinho. Mas ele, infelizmente, faltou uma live. E eu não tô dando nenhum comentário da live do YouTube. Parabéns, meu nome. Você é um gênio. Foi, meu dream, a nossa troca. Mário, eu preciso sair da live porque eu vou comer. Ok, tô entrando agora. Aí, foi comigo. Mário, eu preciso sair da live porque eu vou comer. Oi, sou sua fã. Oi, Mônica Aldeia. Eu não tenho permissão pra entrar. Gente, como foi a oferta já com ela? Essa é reprisada. Eu não tenho permissão. Troca o Pano FR. Eu não tenho oferta por Pano FR. E se ela não tem permissão, é porque ela tá precisando entrar pelo join, né? É, não pode entrar pelo join. Tem que entrar pelo... Pelo... Pelos servidores. Porque, tipo, se não for o servidor, ou pode aparecer que o link tá inválido, ou vai aparecer que vai aparecer lá uma ambientagem que o jogo não dá... Não tem computador. Por conta de configuração de link e tal. Mas, Nicole, a gente não liga no Roblox, não. Você tem que me pedir amizade. É só você ir no Adopt Me e ir nos servidores e vai ter o meu aí, tipo, dá pra fazer. Você ainda tá banida no TikTok? Ainda tô banhando TikTok. Acho que eu só vou ser desbanida. Não sei quando é que eu vou ser desbanida, mas não vou ser agora. O povo é muito inteligente. Não. 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 Uma coisa. Eu acho muito aleatório, mas, tipo, é sério. Aqui, onde eu estou, tem muita vaca, boi, coelho e ovelha. Sendo, eu toda hora vejo vaca. E eu tenho muitas vezes de pisar no cocô delas. Então, eu costumo ficar muito. Eu quis que eu falo agora. É, né, tudo bom. Mari, posso fazer just straight com você? Se você quiser, você não precisa colocar nada. Eu queria fazer mesmo com você. Ah, pode ser, tipo, se eu roubar... Tipo, se eu roubar, roubei, mas eu não vou roubar, porque eu não sou maluca, retardada. Peraí, que eu acabei de mandar ela pra família. Que maluca que eu sou também, hein? Tá, agora a gente vem. Tira aqui a família. E aí, pronto. Ok, tipo... Ok, não te roubo. Deixa eu só gravar quem é você. Tá, você é essa daqui. Beleza, maneiro. Beleza, ok. Pronto, agora eu vou te devolver, porque eu sou gente boa. Manda trade aqui, que eu não sei onde é que você tá. Aqui, pronto. Não, 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 não. Ah, eu sou muito burra também. Ah, tô nem aí. Você vai ficar na minha família, tá? Porque eu tô um pouco me lixando também. Vai pra família também. Agora tá, tô nem aí. Se tiver briga mesmo, eu tô nem aí. Vocês fiquem brigando na minha cabeça. Ah, é, né? Peraí que eu tenho que dar, né, Mariana? Eu também sou muito burra, né? Aqui, pronto. Cadê ele? Deixa eu te convidar aqui pra família, ó. Todo mundo pra família agora. Cadê ele? Vai pra família também. Aqui, ó. Todo mundo pra família. Aqui, ó. Todo mundo pra família. Isso, aqui. Pronto. Olha que belezura. Pronto. Quem quiser brigar na minha cabeça, briga. Que eu tô um pouco me lixando. Que eu tô um pouco me lixando. O que eu tô um pouco me lixando na cabeça, não? Né? Eu posso fazer nada? Né? Oh, não. Olha aí, não. Nada tá chapando. Eu nunca vou acreditar que eu não gosto de batata. Mas eu não gosto. Ah, eu não gosto de batata. Eu não gosto de batata, gente. Respeite. O povo brigando na cabeça. Meu Deus, o povo tá brigando por cabeça. Socorro. Tá bem isso, né? Ai, eu não gosto. Não, tipo... Agora, eu não sei o que eu faço. Eu fico com o meu canguru pra tentar fazer nenhum. Ou eu troco esse canguru? Acho que... Você tenta fazer nenhum, né? Valeria um pouco mais a pena. A Lívia tá minha gêmea de roupinha. Tudo bom. É. Tudo bom. Ah, eu vou vestir uma outra roupa, né? Porque eu... Agora é a loja da marca. E não é a gêmea de Lídia. A Chellos. Tudo bom. Não, não sei. A Chellos. Não, porque tudo bom. A Chellos. Você escreve em cabeça. Peguei. Tem muita gente aqui. O povo tá esperando. Acho que eu vou chocar. Ou sei lá. I love still. Oh, love. Ele ia fazer roupinha aqui. É, não é bem isso, Bia? Oh, love. Oh, love. Ah, não. Tô vendo aqui. Ah, não. Eu nem escolhi nome ainda pro meu... Pra minha estila do mar. Né? Eu fiz uma votação lá e ganhou o nome coral. Eu fiz votação de poteco. Ah, pedi pra ir no acampamento. Então, vamos no acampamento. Tipo, eu tô um pouco mexendo que eu sei que não vai vir pet bom. Eu tô nem aí, sabe? Então, eu tô... Ah, ele tinha pedido pra... Ai, pera. Ele tinha pedido pra comer, pra fazer coisa. Eu nem fiz. Pronto, vai chocar. E como eu tô um pouco mexendo que eu já sei que não vai sair pet bom, a gente leva essa parte. Depois, eu acho que eu não vou comprar mais nenhum pet, sabe? Tipo, não precisa. Não, tipo, se tivesse o Dino Egg, eu iria toda hora ligar da última pra tentar conseguir o Dino Egg legendário. O Dino Egg, no caso, não é o Dino Egg. É porque o Dino Egg já vai ser legendário, como todo o outro. Ah, veio o Dingo, gente. Veio o Dingo. Muito bom. Então, você consegue fazer quantos Mega Neomos agora? Ah, acho que uns três, sabe? É, deixa eu ver. Não, a menina ganhou um rato grande. Ninguém tem sorte nesse mundo que deixa aquelas. Não, gente, eu só não preciso dizer que eu não tenho sorte no Adopt Me, mas em outros lugares geralmente tem sorte. Ai, gente, então, eu tenho 34 Dingos. Mano, tipo, velho. Nossa, que pouco, Dingo. É, né? Que pouco. Só tem 34. Só. Só tem 34. Só, né? Só tem 34. Só. Só. Ah, agora eu quero ganhar ovo. Porque, mano, eu sou uma aleatória, velho. Porque agora eu dou vontade de pedir ovo. Ovo alça, porque eu não sou maluca, porque ninguém vai me dar um ovo alça, porque eu sou idiota, mano. Eu não quero, eu não vou pedir ovo de graça. Eu não sou maluca, retardada mental, mais ou menos, né? Mais ou menos. O retardado mental a gente coloca pra mais ou menos. É, né? Porque retardada... Não, agora eu vou voltar pra cá. Eu não sei, mas ok. Ah, eu vou tomar banho com a nada, me tira da sala. Não tem de férias porcaria nenhuma, mas de boas. Será que dá pra dar kick? Não, na Doctomy não dá. Os únicos jogos que dão é Pig Tower. Que a gente joga. Ah, tá. Gente, pessoa que entende dessas coisas sou eu. A prazer, aquelas. Ah, eu troco por isso. Deixa eu ver o que eu troco por isso. Isso? Não, não vale a pena. São dois ovos só, mas é... Sei lá o que eu troco. Tem guilhama, tem guilhama, tem guilhama. Tem guilhama, tem guilhama, tem guilhama. Uh, tem guilhama. Tem guilhama, tem guilhama. Tem guilhama. Eu vou contar uma história muito. aleatória, que a minha mãe que sobrava, alguém... O peixe, finalmente, querido. Meu Deus. Demorou, hein? Demorou. Demorou, tá, peixinho. Você demorou. Demorou, mas chegou, finalmente. Ah, vai. Vai pra família. Vem aqui. Eu sei, mas eu também é peixinho, né? Então, sei lá, eu chamei... Isso, agora vai na minha cabeça. Quem subir na minha cabeça fez crime. Não, tipo, assim. Eu vou continuando uma história mais aleatória. A gente tava lá no site. A Mari tava no meio de mod. E eu resolvi dar tente na Mari. É, então. Ah, eu também tava, tipo... Tipo, eu tava lá construindo um serve. Eu tava ajudando ela. Aí, a queridinha do mundo aqui, eu tava construindo uma parte, ela foi lá e foi colocar fogo na minha parte. Ótima ideia. É, que perfeito. Briguinhas entre a gente. É, briguinhas. Não, hoje eu tava lá na quinta fase da Twitch 40 fase e a criança deu o skip. É, briguinha. É a reposição da Mari. Tipo, eu vou fazer o seu dentinho aqui dela. Ah, eu sou muito maluca. Não, e tipo, tá, eu vou contar uma história. Tá, eu vou contar uma história. Então, eu tava, tipo... Eu tava, eu tava, eu tava... Mas eu não, 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 não... Quando a Júlia, sabe quando a gente tava, quando a Júlia, eu tava, tipo, lá na fase 36? Eu tava caindo, que nem uma dor de desviolada. Ah, sim. E aí, eu tava na fase 10, você deu um skip bem maravilhoso na minha face. E por pra minha cabeça? Eu vou na minha cara e um dia, assim, falar comigo. Não, não, tipo, do nada. Ok, né, meninas? Beleza, maneiro, ok. Tipo, isso. Que risada é essa, a mulher da sua culpa? Eu e a Beli quase bloqueamos a Mari. A Mari tá fazendo live lá. E aí, ela tá fazendo live com a menina, que ela, uma menina, ela nem conhecia. Ah, não, mas não. Mas isso foi muito idiota. Esse troço foi muito idiota. É, eu também acho idiota. Daí, eu fiquei ligando. A gente foi ligando pra Mari. Até que chegou uma hora que ela, ela começou o barraco, falando que tá fazendo live e tal. E aí, gente, ah, mas essa menina, essa menina grita muito, a gente não gosta, a gente tá, a gente tá com dor de cabeça e tal. Daí, depois disso, roubou uma briga. Briga. Você sai da minha cabeça. Você sai da minha cabeça, por favor. Não, e a menina que tava lá com a Beli, ela chegou a sair do grupo. Não, tipo, não, a Beli é só um pouquinho exagerada. Não, saiu do grupo por causa de uma briga de criança do grupo. É, tipo, só um pouquinho exagerada. não, mas você não pode falar que você quase me bloqueou. Você quase me bloqueou. É, né? Tudo bom. Não, isso aí já foi muito, né? Elas fazem a tretas delas, pessoas. É, não é bem isso? Elas fazem a tretas delas. 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 A gente é muito idiota, velho. Bom, teve uma vez que, hum, ah, eu não, eu não vou falar, mas eu já cheguei a clicar no botão bloquear da, já cheguei a clicar no botão bloquear da Mari, mas ele aparece pela mensagem. Nossa, abiguinha. Eu apertei no mal. Nossa, abiguinha. Só a Mari vai saber. Pra que isso, abiguinha? Pra que agressão física? Pra que agressão física? Não necessita disso. Estranhe isso e tem em mim. Mas alguém... Não, não, sem panda, sem panda. Vamos tirar o panda da lista. Isso, sem panda, dá até peso. Mas não é isso. Pessoal maluca, é a Mari que ela não aceita mais uma pação de vontade, o tanto que eu já dei pra ela, mas ok? Não, tipo, querer, 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 eu quero. Mas, 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 eu não sou maluca de fazer você gastar o seu dinheiro comigo. já gastei mais de 600 robux com você, tá? Isso aí, né, então. Por isso que a gente fica, eu fico, eu fico me culpando, só que não. Ai, menino, para, eu não quero mais suas trades, que ranço. Eu tô jogando futebol aqui na Adopt Me sozinha, que coisa ruim. Peraí, amiguinha, peraí, amiguinha, eu vou até você. Eu vou até você, amiguinha. Eu sou uma amiguinha do bem. Vamos jogar, vamos jogar futebol junto, junto com a Elê. Não, bota aqui, não, 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 agora eu vou colocar no teu gol. Eu vou ficar com esse gol, né, porque, né? Ah, não, 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 vai, volta aqui, volta, volta, vai, não, 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 não sai da quadra, não sai da quadra, não sai da quadra, não sai da quadra, não sai da quadra. Isso, 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 coloca aqui, coloca, uau, é gol do Faustão. Não, não, tu não pega a bola. ai, são as copadoras de bola. Vai, vai, isso, 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 não, detona. Isso, detona, uau. Não, vai, pega a bola, pega a bola, pega a bola. O tetona é malvado. O que é isso? Não, tipo, alguém fica no time da Lele, coitada. Nossa, o tetona é muito malvado, porque ninguém quer estar com isso. Ah, não, 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 Véi, nós é muito estranho, mano. Agora eu sou mais rápida que todo mundo. Teresas seis, oh, não, oh, não, não. Não, esse futebol aqui também, era sabado, porque a gente não decidiu de quem é a goleira. É, a gente não decidiu de nada, a gente só está fazendo mesmo. Mais um milhão, a outra coleção, é o Brasil do Botafogo que mexeu comigo. Não, não, é sério, tem uma menina, ela disse que é a minha foda, aí se você tem, eu falei lá, ela queria um, ela queria, mas eu não gosto desse tipo de negócio, por quê? Ela vai lá, ela pediu se eu tinha gato ruim Me trocava Falei que não, não trocava, que era montável e tal Daí ela disse Ah, mas eu tinha um gato ruim pra normal Que eu não tinha montável Aham, o povo falou assim A Mari canta bem, aham, super canta bem Super Ah, eu tô dando a minha cabeça, chora Que isso? Olha, detona Não desobedece eu, detona Olha, olha que traição Que traição Que traição aqui, que traição Temos uma traição em live O detona nos mede Temos Temos uma traição em live, gente Nós temos uma traição em live Ela faz a treta dela Mari, mas eu só... Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Tenho, qual a sua oferta? Qual a sua oferta? Vamos começar, qual a sua oferta? Nossa, ele é chique, ele toma todinho Não, tipo, eu já tomava todinho, não tomo mais Ih, gente, eu buguei Eu buguei, gente A gente buguei aqui Olá, olá Ai, obrigada pelo ovo Depois eu vou abrir o ovo, né, gente Que eu não sou maluca Estou cuidando do detona Mari Então O detona... Isso machuca, detona Machuca, tá, querido? O detona está na minha cabeça Traidor 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 Nunca mais Nunca mais Nunca mais Deixo você ficar na minha cabeça Nunca mais Não, 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 é brincadeira É brincadeira Mas de boas Tipo, quando vocês viram Minsky no Roblox O detona cai Ele foi pegar você Falar disso Que você ia ficar triste E ele foi pra você Ela faz a treta dela 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 Olá, olá Ai, meu Deus Ah, mas que rosto dessa menina Não dá pra dar um kick nessa menina, não? Tá terminou, vai? Não Então, não dá É, infelizmente Então dá pra desligar o cerco Não, não Não vou desligar o cerco Não, 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 não Não, não, não Não, não, não O único que eu tenho que ter Que é a fase aqui na Doc, né É Você ligou o server Pra as pessoas saírem Tá, que até você sai Que ligou o server Peraí que eu fechar aqui O zap zap, né É Ah, aqui Meu ovo Ó, bem bem Não, a Melissa Que tá pedindo pet Acabou de abrir um ovo É, não é bem isso Por que você tá pedindo pet Se você tem dinheiro E pode comprar ovos Pra ganhar pet Acho que ela entra na live, mano Só que é só Só O senhor tá pedindo pet Depois eu tiro essa maluca Cadê? Tem espaço pro peixe? Tem Aqui, peixe Cadê o peixe? Pronto O peixe me deixou Eu agora tenho ele Tudo bom, né, menina Eu vou Né, tudo bom Não, eu lembrando das suas primeiras lives A gente nem pode dar até ainda E aí eu ficava comendo O teu cabelo Nada live Isso Me lembro Me lembro Me lembro De uma forma Oxi Não, não, não Nem dá Eu me confundo com esse Eu esqueço Que ele não é meu Que ele não é o Detona, gente Eu esqueço Quem é o Detona Porque tem um cara Muito parecido com o Detona Né, cara Parecido com o Detona Vamos trocar essa roupa? Vamos? Tudo bom Não Eu vou Me trocar Eu vou Virar um cão Na Adopt Me Isso tudo bom Não, é sério Quando eu entrei na Adopt Me O meu avatar Ele era Assim Não A cabeça tá errada, tá? Eu tenho que arrumar Então O ava Eu vou dar TP pra você Quando eu entrei na Adopt Me Meu avatar Ninguém 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 sobe na cabeça Vem aqui, Detona Vem aqui Não, 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 não Cabeça não é Não, cabeça não Cabeça não Cabeça não Vem, Detona Oi, eu sou um cão da hora Não, cabeça não Cabeça não Cabeça Essa menina tá me irritando Eu sou um cachorro Tá Ok Eu sou um cachorro escolhido Tudo bom Não, cabeça não Você também O povo não para Cabeça não É lugar Cadê o povo aqui Da cabeça Cadê o povo dos braços Porque eu só pego o braço E o Detona saiu Beleza, né Depois E uma vez Você tava jogando com a Mari E a Mari começa a gravar Pro YouTube Ainda tu gosta no YouTube Não, não Tipo, teve uma hora que Segura Não, tipo, teve uma hora que eu tava numa live normal Aí, do nada, o computador te carrega E deu um bando lego A gente pensou que a live desligou Mas a live não tinha desligado Aí, depois o lego desligou A gente demora uns 30 minutos Pra voltar com a live Né Ah, foi uma live lá Que eu tava assistindo Que você tava fazendo com a Ah, foi Acho que foi aquela live lá Que apareceu o Ráctur No server Ah, essa mesmo Mipa A Cacuchu Na 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 No caso, que eu vou escrever É a doente Tchau 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 Gente, foi uma parte de Virar uma coca Só que não tem a camisa de coca da Dotton Ah, não tem computador acá Ah, me dá pet Não posso dar pet Tô passando muito mal Mari Tower Mari Todinha é muito bom Verdade, Rafaela Mas eu não tomo mais todinha Oi, Samuel Usar Gente, para de mandar Pedir de trade Ai Vem o Dinho Que ranço O Adopt Mimim odeia Só vem pet ruim Né Não é à toa Que o Bunei Fiz um Não tá Devoar essa chata É, né Não é à toa Também Meu Deus Meu, o Ronso Tá de uma forma Eu vou estar Linha em cima Gente A Mari Ela Ela vai incomodar o don Dotton Do jeito que ela quiser Daqui a pouco vai ser Bune Dotton E Ainda vai incomodar o don Dotton Eu vou incomodar ele Pra ele me Diz Bune Então, gente, eu vou explicar uma coisa Eu não dou nada E eu não estou ofertando nada Nem aceitando os trades no momento É isso Quem foi? Oxi Vai detonar só que é isso Quem sobe Quem subir leva tiro Uma coisa que podiam botar é que tem todos os jogos, né? Você não chama ele de louco Você não chama ele de louco Não, agora... Será que o Jacob está fazendo o ar? Toda noite, mas o Jacob está fazendo o funcionamento também Não, não está No récord não tem que seguir Tá, pera, pera Salve, deixa eu ver Salve, Rafaela Cambra Nos amigos Nos amigos, tá, pera Agora... Não, Mari, agora... Não, é mais o... O... O Jacob que faz live quando tu faz live Agora é a Pieta Games que está fazendo live Tá, peraí, peraí, tô achando um negócio aqui Ixi, marinha Não dou pet Não tenho oferta por pet Nem estou trocando nada Na verdade... Ah, até é triste Mari, por que que você tirou... A roupinha de vá É porque a House é literalmente me abandonando Ela nunca mais me ajudou a ser depois que ela foi... Que ela foi desraqueada Fiquei triste Tô bom Não, sabe aquela roupa que a Bely estava usando, né? Aquela roupa de vaquinha Então, ela disse que ela tinha comprado a roupa de váquinha em casa Por que que você falou para ela, pois, que desculpa, Bely, se estiver ouvindo essa live É, sabe, só a desculpinha Eu não queria cada um... Aqui É, né, também, mas se for contar Ela tem que pedir um pouco de desculpas Também não sopa... Sim, mas a gente não pode expor a treta aqui, né? Mas, ok É, na verdade, a gente expor... Não, eu já pusei uma treta No TikTok É, numa live do TikTok Eu fui banida, não É Gente, eu nunca fui banida O TikTok O TikTok não gosta mais, quase, já foi a mesma vez Então, o TikTok não gosta tanto, assim, de mim, sabe? Não sei por que, mas o povo pediu para ir para o parquinho, eu estou no parquinho Tudo bom Não, é sério, eu tive um dia a usar hoje, né? Eu estava aqui, daí... No TikTok, esse momento, ele tem uma sala de DVDs para botar aqui no quarto, né? Daí eu fui pegar um DVD do Harry Potter, que no caso eu estou vendo Harry Potter, que eu nunca tinha visto antes E aí, tem uma sequência de filmes, né? Justo o filme que eu queria ver, não tinha empanadeira Tudo bom Todos tinha menos o que eu queria ver Faz a sequência E o que eles são? Eles já criaram, né? Mas o que? Mas de boas Não, oxe, ok, né? Não, eu... Oxe! Peraí que eu quero ver as reuniões das crianças Eu necessito ver isso Eu necessito ver essa cena Peraí, eu vou ter tempo no Detona Para ver o que ele está fazendo Porque... Você acredita que o Detona não me segue no TikTok? Meu Deus, Detona, aqui estou brincando, né? Eles ficaram com você, Mari Que tem o Detona Ó, ó, todas as crianças aqui Todas as crianças aqui Tá, eu vou virar criança Não, bem isso, né? Eu também vou virar... Eu também vou... Tô criança Eu sou uma criança Eu sou uma criança inocentada Eu também vou virar chá É... Peraí Não? Peraí, agora eu vou achar Agora estou destinada a achar, né? Esconde, esconde Você tentar subir o escorrega dá certo? Ai, pior que dá certo Não, não, não dá certo Não dá certo Aprovamos que não dá certo Ai, eu quero para a reunião Eu não estou duvida Não estou mais chata Porque dá muito óbvio para o meu lugar Peraí Peraí, peraí, peraí 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 e amei, perfeito, maravilhoso. Aqui, agora eu tô aqui. Agora eu tô aqui. Mari. Eu tô tentando escalar, Mari, me lembra de dar uma timidez pra escalar. Agora eu tô vendo, eu vim do mesmo. Vou me achar. Ah, tá. Agora a treta é a treta que você vai ter. Tudo bom. É, não. Agora esconde onde você quer, esconde onde você vai ter, né? E aí, quantas pessoas não são bem? Eu mando a minha história pra Natasha Panda e vai que ela escolha. Tem sete pessoas. Mari, não vou me dar nada que escolha. Salve, Gisele. Vontade de vomitar. Eu tô passando mal porque eu não comi, porque eu comi muita... Eita, Janaína. Não é Janaína, é Bia. Eita, Bia. Tá, não vale... Peraí. Não vai ter eu transportar, né, Lelê? Proibida. Não, não vai. Ai, Luba. Tá bom. Não, agora eu tô vendo mesmo a Mari me achar, porque ainda demorou um... Um século pra subir aqui onde eu tô. Eu tô procurando todas as árvores da Lelê. Ih, não, não, não! Joga isso agora. É Adopt. Ai, que fofo. Só que no parquinho. Como você não joga, você não sabe o que que é. Ai, desculpa. Ok, eu vou dar uma pista que eu tô numa área e eu vou ver a frase do Hobbes. Olha, Ana Júlia, que susto. Por um momento eu pensei que a Mari era o youtuber que tem cabelo. Não, o Detona deu o que você fez pra mim. Que tá com esse cabelo. Então, eu quero muito saber onde é que eu... Dela, onde é que tu tá, gente? Da TP. Tô indo da TP. Todo mundo deu o TP pra mim. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ai, meu Deus, eu caí de muito. Não, parabéns. O Detona já apareceu, né? Sim, ele apareceu, mas ele apareceu no final da live. Não, e ele ainda falou assim. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Ah, eu tô caindo. Ó, peraí, ó. Se subir na Mari, pego o machado e enfio na cabine. Cadê a pessoa que tava subida? Tinha uma, Bel, né? Ali, ó. Essa gente, só que ele não tava, né? Esse GM é que não para de subir na cabine. Não, pode. Proibido. Ai, eu fui ministro do Carol Tisei. Temos regras e essas regras temos que cumprir. Mari, me segura. Eu vou ficar aqui no balanço. Nossa, eu odeio o Adobus, meu. E em cima, pra onde? Nossa, eu não sei. Por que que meu cabelo não tá aparecendo? Ah, tá. Ai, meu Deus, minha calça não quer aparecer. Que coisa linda. Ui, nossa, bugou legal aqui, bugou legal. Vou ter que botar outra coisa preta. Em vez da calça da Carol. Vamos ver a casa da pessoa. Quem tá pedindo a casa pra ver? Tá, vamos lá, Leipaiva. Vamos lá, Leipaiva. Vamos ver sua casa, Leipaiva. Leipaiva, achei, Leipaiva. Vamos lá, Leipaiva. Vamos ver sua casa. Morremos. Tudo bom. Tá, Leipa, Leipa. Ah, tá. Não, não, gente. A gente pensou de me mexer gentil, né? Gente. Quando eu quero pensar no filme. Mas... Oi? Desculpa. Mano, a moça tá fora muito bem, velho. Gostei, gostei, moça. Gostei. Ah, que bonitinha. Não, eu lembro dessa casa. Eu lembro da família, porque ela já tinha feito um decorador dessa casa. Tudo bom, gente. A mina... É, é, Detona. Claro que você tá com a mina. Coitada, a mina, né? Não, mas só que tipo... Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Nossa, achei a casa bem bonita. Adorei a casa. Agora voltou. Voltou? Ele saiu. Ele saiu sim, Detona. No banheiro. Vamos ver o banheiro. O banheiro tá chique, chique. O cara... Eu tenho uma... Agora o povo... Tá me seguindo. Esse cara! Esse cara! Esse cara! Esse cara aqui, esse cara, ó. Foi esse cara. Nossa, o meu cara é meio errado. É, não é bem essa? Chique. Esse me dá um pet. O Detona... Nossa, roubei o Detona só pra mim agora. Oh, tu sai de perto, filhinha. Tu sai. Tu sabe que tem treta, amor. Tu sai de perto, querida. Oxi! Traidor, gente. É um traidor dos infernos. É um traidor. Tem gente na cabeça da Mari. É, agora eu vou até deixar ficar na cabeça. É aquele traidor. Eu tô cuidando do Detona, né? Ganhar dinheiro é muito tudo. Tá bom, tô nem aí. Vou até deixar. Ela faz a pretadela, meu bem. Ela faz a pretadela. Ela faz o sumiço dela. Não, não, não. Pera aí. Esse áudio vai ir pro Detona. Ele faz o sumiço dele, meu pé. Ele faz. Quer ver? Depois o meu amigo quer falar um troço pra você. Ih! 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 Ui! Bora fazer a corrida de pet, Mari? Só bora. Mas não sei como funciona. Detona. Eu sou o melhor. Mari, eu já sei o que ele quer falar. Eu já sei. Não, então, cara. Vamos começar por o seguinte. Eu não vou ouvir. Não. Não, eu achando que é isso, né? Não, imagina. Ele só quer falar. Aceita. Tá. Aceita, meu amigo. Eu tô falando ele na mente boa hoje. Então, 11 minutos agora. Esse me dá um pet. Não, pera. Eu tô lá em cima no chat do bom. Dá TP, Mari. Tô indo dá TP. Tá. Eu tô com o Detona. O que o Detona quer fazer, Mari? Ok, eu tô com o Detona. O Detona está aqui. Vamos ver. Aquela... O menino saiu de novo. Vai, vai. Mutei, 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 mutei. Mutei. Não. Gente, nunca comece a falar alguma coisa pra Mari. E depois pare de falar. E tipo, fala. Deixa que a Mari vai ficar muito curiosa, sabe? Ah, tem bug. Nunca, 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 nunca. Nunca faça isso. Tem bug. Meu Deus. Eu vim pro bug. Eu tomo bug. Pra casa, menina. Quando a porta estiver fechada. Mas quando estiver aberta, pode entrar. Então, eu vou abrir a porta pra abrir. Olá, Minhos. Minhos. Ah, é a Mari Gamer. Casa dos Primos. Lá é... Lá é... Ele foi Sofie, Davi e... Olha que casa chique. Não, não tô invadindo a casa. Não, não. Nem, não. Não tô invadindo, não. Bora pra corrida de pés. Diz assim, quando fizer já, corre quem chegar primeiro ganha. Presente, compete R ou F. Quem não tem... Então. Não quero mais. Eu não vou presentear ninguém com pet não sei do quanto. Vem cá, Mari. Quero te falar um negócio. Tô aqui. O que que ele quer falar, inferno? Inferno. O que que ele quer falar, infernoso? Tô ficando aqui com o ranço. Se tu me deixar curiosa... Se você me deixar curiosa... Por ti que lá. Por ti que lá. Por ti. Pega eu. Ah, incrível. Que frase incrível. Ah, não. Não é você, não. Ganhei. Gente. Peraí. 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 Ô, carinha. Vem aqui, carinha. Cadê o carinha? Vamos lá. Vamos lá, carinha. Deixa... Cadê o carinha? Vem aqui, carinha. O que 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 passei? Eu passei lá, sabe que... Foi... Isso aconteceu hoje. Sabe que eu passei o status do Cheguei, né? Cheguei. Exato. Aí, eu... Eu fui lá no status, né? Daí, você respondeu o status. Na mesma hora que você respondeu o status, a Bely e a Ellie responderam o status junto. Sendo, eu tive que dar conta de três pessoas falando ao mesmo tempo. Coisa ruim. E o Detona veio pra mim. O Detona veio pra mim. Traído, então. Eu só dou porque o cara quer... Tele... Ah, tá. Tele... Trans... Transporta, inferno. Teletransporta. Teletransporta, amor. Ah, maluco? Teletransporta, inferno. Não? Tudo bom. Você não... Você não... Eu sou saída da família, não posso mais falar... Não posso mais pegar ele. Então, vem logo, amor. Se ele não vir, eu vou dar um tiro nele. Não, vou dar... Eu tô fazendo o vento pra você. Não, não. Eu só quero que aquele cara... Eu só quero que aquele mágico que ia falar um negócio pra mim, ele venha até mim. Eu falo em chat privado. Tudo bom. Eu tô dando o tempo pra você. Fala em privi, então. Fala em privi, então. Assim, sem família mesmo. Falei, meu amor. Ah, eu pego o detônio. Ele tá na minha mão? Pera, pera, pera. Então, gente, eu só quero... Então, é só que o mate, ele quer... Peraí, detona. Peraí. Queraí. 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 Ah, ele deve estar na família lá. É, vai dar meio errado. Pera. Tá, pronto. Tô nem aí. Cadê o detona? Vem aqui, detona. Pronto. O detona está com a manha de boca. Meu Deus do bar, o que você tá construindo aqui? Aqui é onde, querida? Aqui, que tem um monte de bloco. Ah, tem um monte de bloco aqui que tá formando um chão no andar aqui. Ah, então. Eu ia construir, só que aí eu parei. Aí eu tive que preguiça de tirar. Aí eu tive preguiça. Ah, vamos lá naquele castelo que demorou anos pra fazer em um dia e um. Ah, bora. Não, tipo, a gente já reconhece o que que é. É aqui, ó, gente. Você vem aqui, pega qualquer pet montável. Não, qualquer pet voável. Aí tu chega. Ó. Cheguei. Aí tem que pegar... Aí tem que... Aí você vê... Eu vou aqui com o pet e vem aqui, ó. Aqui em cima. Cadê? Eu quero ver o povo caindo. Quem? Caiu. Caiu. Caiu outra. Eu sou muito engraçada, mano. Ok. Quem mais vai cair? Quem mais vai cair? Caiu. Aqui o castelo. Detona lá em cima, né? Tudo bom, Detona. Ok. O Detona tá doente. Agora que eu vi. Eu sou o rei. Eu tô muito engraçada. Não, tipo, eu fiz uma linha de pet aqui bem fofinha. Amigo, estou aqui. E aqui? Estou aqui. Não. Gente, uma curiosidade sobre mim. Eu odeio o Tell Story. Sério? Odeio. Eu odeio essa. Uma curiosidade sobre mim. Eu odeio qualquer filme que apareça depois de meia-noite. Ou depois de, tipo, às 11 horas. Eu não sei porquê, mas é sério. Eu tô lá no canal que eu sempre vejo filme antes de dormir. Se, tipo, não precisar ver o YouTube, que é 505. Sempre filme depois das 11 horas é uma porcaria. É literalmente uma porcaria. Gente, é sério. A Mari demorou mais de dois meses pra que consiga esse negócio. Eu não uso pra nada. Ninguém usa. Não, não. Ninguém usa, velho. É difícil vir pra cá, pra falar a verdade. É, né? Tipo, você tem que subir, depois tem que... Não sei a quando, aí tem que ir, tem que ir. Eu não sei se instrumentar, porque... Não, né? A Paula, eu sou maluca, mano. Eu sou maluca, mano. Ai, agora eu quero entrar lá no vídeo de moda e eu peguei. Ah, tipo, ninguém vai conseguir entrar, né? Só que se tu começar a colocar um monte de nick lá pra entrar. Mas, gente... Não, tipo, gente... Não, gente, dá pra dar joinha o vídeo de moda dessas pessoas. Só que tem que deixar público, né? A Mari sabe que o presidente do vídeo do Detona. Detona do YouTube mesmo, tá? Não, o Detona... Não, o Detona, o Detona, o Detona. O Detona YouTube mesmo. O Detona Anderson. É, isso aí. Não, eu sabia que o nome do meu pai é Anderson? É, eu sabia, por conta, que quando você entra no vídeo, você tá na conta do seu pai. Sim, era Anderson... Sei lá, era Anderson, não sei quando. O que mais? 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 Tudo bem, meu pai. Nossa, a libertação já tem uma hora e cinco minutos. Tudo bem? Tá, pera. O que mais? Não, meu pai aqui, né? Não, tipo... Eu vou voar até essa ilha aqui, eu vou voar até essa ilha. Tudo bem. Casa bonita, né? Alguém tem pergunta para trocar que fizeram uma pergunta? Eu! Você falou que não estava trocando nada. É, eu... Não, não. Agora, agora... Tá, agora eu comecei a trocar. Só que eu só estava pedindo trade, estava dando ranço isso. Aí agora... É, né? Porque... Mas, sei lá, eu vou ter que fazer tudo bem. Tá? E os partais, aquelas... Cadê o Detona? Ih, Detona. Ah, aqui o Detona, Detona. Olha o Detona. Tudo bom. Não, o pato dele voando, né? Ok. Não, você nem sabe. A velha Lila disse que não ia mais me copiar. Eu não ia usar mais a roupa copiada e tal. E a Cris, ela está usando a roupa copiada mesmo. Vomiram tudo. Ha, 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 ha. Que emoção. Nossa. Ô, Lelê. O que é feito? Não, não. Eu estou falando que é emoção para... Né? Ah, ela não está usando. Não. É que não é gosto, né? Para ver. Ô, Lelê. Pega um pet voável. Sobe nele como voar. E, tipo, ele transporta até mim. Aí sim, vai ser mais fácil. Tá, pera. Eu vou pegar o fofite. Tipo, não faz o meu fã. Ai, meu Deus. Eu caí do mundo. Ah, mas onde é que você está? Você está naquele bug lá. Sim, eu estou indo para aquela cidade fantasma. Não. Não, eu lembro que quando eu vi um vídeo lá daquele capô lá, ele todo... Todo... Sabe? Que tinha aquele negócio lá do... Do negócio do evento lá da... Da chave, né? Da pet shop. Sim. Então... Daí, tipo... Daí, o... O negócio, eu sabia o bug lá. O capolar sabia o bug. Então... Eu sempre fiz aquele bug. Ah, tá aí, tá. Chegamos na cidade, povo. E eu estou chegando com o fofite. Gente... Por que o nome é fofite, ó? Eu não sei. Verdade, né, Detônico? Ô, gente. Então, eu só ouvi falar que... Terra firma lá é um negócio de futebol. Ah, eu caí no lago. Eu me saquei, eu caí no lago. Ai, meu Deus! Que que o nome, amor? Não, abre o zap zap. Eu vou mandar o zap zap, hein? Manda, agora eu fiquei curiosa. Abre o zap zap, ué. Pera. Manda. Então, eu mandei. Tá caindo. Ah, mandei. Amor, tudo bom? Tudo bom. Né? Que bug maravilhoso. Que bug maravilhoso. Que bug maravilhoso. Eu não consigo. Eu preciso desligar agora. Ok. E a live vai acabar agora, então, né? Bye. 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 Não, tipo, não dá pra falar, né? Ok, pera. Então, se eu ir pra cá... Oi, mãe. Ai, Ana, tô em live ainda. Não sei se você tá precisando falar. Mas de boas. Deixa eu pegar aqui uma... Não, pera. Ai, tá aqui. Vem, vou fazer bug. Tá, gente. Vamos lá. O que tá com esse cabelo? Achei ele muito ofensivo. Toma cuidado. BTS sim, BTS não. Hi, oi, oi. Posso te adicionar? Não, Mari e Tower, por favor. Tower, Mari. Mari e Tower. Mari, voltei. Madede. Madede, sou a Super Bye? Vamos no Tower, Mari. É, mais ou menos. Gente, eu vou ter que sair. Eu vou ter que acabar a live. Peraí, deixa eu... Pronto. Não, eu voei. Não. Eu odeio quando acontece isso. Peraí, peraí. Vai, vai, vai. Foi, foi, foi. Fechei. Então, gente, eu vou ter que acabar a live, infelizmente. Vem dar tchau. Alguém? Alguém? Mamãe, papai, vem dar tchau. Tchau. Vem dar tchau. Tá acabando? Já acabou. Oi, e agora? Posso dar tchau ou não posso? Não, pode. Não, vai acabar, né? Ah, tá. Quando você der tchau, eu vou desligar. Tchau, gente. Tchau. Povo. Obrigada pela companhia. A gente avisa quando tiver outra live, tá? Isso aí. Beijo.